e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais novidade para nossa primeiro dia do mês do mês galera o mercado está muito agitado Bitcoin está firme acima do 60.000 né agora 62.563 eu vi vários compartilhamento aí no Twitter que o Bitcoin alcançou 63.000 vamos olhar rapidinho e vamos olhar o pico nesse e se chegou realmente 63.000 né tá meio lento a meu conexão aqui e realmente galera 63.020 dólares né tá aqui o pico aí ó 63.030 não incrível isso aconteceu antes do do rave né que pode acontecer a mês que vem não isso pode acelerar mais ainda xrp 59 centavos não mais de não 11 por cento acabou de atualizar 11 por cento de valorização no último sete dias né se continua esse ritmo galera olha esse aqui não Bitcoin LFG não 70.000 cada Bitcoin antes do rave Bitcoin Bitcoin está bem procurado não olha esse aqui Bitcoin Magazine Grayscale spot Bitcoin ETF não o seu propaganda está na frente da Wall Street pessoal aqui o bit a Grayscale Bitcoin Trust ETF olha esse aqui não CEO da do Grayscale o que ele falou estamos apenas no ponto de inflexão uma nova onda de adoção a mais de 40 trilhões de dólares de riqueza e eles estão nos Estados Unidos e eles em grande parte não tem participado ainda na imagina galera se tudo esse grana entra nesse mercado de criptoativos né olha esse aqui e não a mesma entrevista não colocou aqui ó o senhor de Grayscale diz no CNBC que a tremenda demanda de investidores por espaço Bitcoin ETF não vai ser uma publicação de ontem o black crack a espaço Bitcoin ETF não iniciará o negociação hoje no Brasil na segundo infomani ETF galera não porque se eu destaquei nesse vídeo não não é porque não vai ser a somente o Bitcoin não vai ter vários galera igual no que aconteceu da criptomoeda não saiu Bitcoin depois e teriam depois não sei o que não sei o que né olha se o que o que o a Kenny Newham compartilhou esse aqui ó como ele comentou não como ele afirmou não anos atrás ele acredita ainda por se você tem 500 xrp você vai se tornar um futuro milionário né se Deus quiser não porque ele colocou vários pontos aqui a ripor na obviamente já ganhou a o processo contra se vai fazer um IPO né o início ao público oferta de público inicial segundo os alemães né não só os alemães eles já falamos várias vezes nesse aí não os alemães aí eu fiz um vídeo não três dias atrás e nesse vídeo também galera aí eu comentei sobre os alemão já tá aqui ó ele apareceu aqui ó né o esse mesmo cara a eles fazer o dever deles pesquisaram né olharam com carinho inspiraram do não passar esse turbulência contraste né e aquele alemão não que ele tá tá conectado no acho que bolsa bolsa do valor no Frankfurt né um grande na Alemanha o que ele falou o xrp se tornar uma moeda ponte né e xrp se tornar uma moeda reserva global né sem falar os outros ITF que o derivado no xrp que estão chegando muito muito em breve pessoal vamos olhar esse aqui ó perdão parceiro da ripor union bank né esse lá nas filipinas né a presente ou ali essa não o mostrou é o que ele falou publicamente que vai ter maneira muito mais fácil para fazer transferência de dinheiro né somente geral o código qr e receber o dinheiro né tudo será um digital agora né ninguém carrega mais a carteira né eu estou aqui na europa eu paga usando celular eu não pago mais a e não carrega mais o carteira galera não se tem pergunta sobre identificação na cadência o id não sei o que tem vários se pode mostrar o foto você pode identificar através da aplicativo né tem vários tudo ser um digital galera não quando tem carteira na minha bolsa também como dando já vamos a escutar esse aqui ó não escanear e a diva parece gerar o código qr e escanear não selecionar o a conta né talvez no mesmo banco você tem dois ou três contos né aí seleciona e depois gerar o código qr você pode colocar o valor exato que você quer transferir a maneira de mandar dinheiro usando o código qr nesse banco union bank não e mais a fácil segundo nesse propaganda né vamos ter mais outro vídeo aqui galera olha esse aqui esse através do términos não lembrando que o términos tem mais de acho que três mil não vamos olhar aqui aqui ó não tem menos tem parceria com hipo né vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui ó términos tá com três mil bancos trabalhando muito com eles na que confiar neles na que confiar neles em mais de 150 países galera quais são esses bancos olha esse aqui hsbc né e bn amro itaú tá aqui galera tá aqui ó não itaú tá aqui o banco ao falar banco of irlanda banco da irlandia eu sou os gigantes bancos galera né banco da shanghai ncba não tem menos tem conexão em vários bancos na vamos olhar esse vídeo rapidinho né não tem um banco no ponto conectado no términos na nesse plataforma t24 e depois conectado no bluesel não então mais um interface aqui e quem está no meio galera a rippo né tecnologia da rippo né que conversa com um no black black chain da rippo né e manda dinheiro para outros lugares então vamos pular direito aqui só isso que a gente vai ver no t24 na ensino términos galera e aí né eu puxei a rippo né o ato de câmbio que saiu e através do criador do mercado da rippo galera Olha onde chegou esse aqui, né? Tem o DL que pode fornecer liquidez. Tem criador de mercado que pode fazer câmbio em tempo real, galera. Ou fizemos o negócio, a transação completou. Isso que acontece no lado do banco agora. Vamos recapitular. Blue Zell. O T24. O T24 conversa com o Blue Zell. Foi para o protocolo da Ripple. Achou um certo câmbio. Saindo do dólar canadense para o euro. Vamos terminar essa transação. Então, todas as mensagens acontecendo por trás. Se você é o usuário, você não vai ver isso. E aí, a transação vai acontecer no blockchain. Tudo acontece, esse transação, no blockchain. Então, aqui vamos. Eu vou agora. Aqui é o actual blockchain ledger. For Coast Capital. E aí, você vê, right there, 78 euros. Não. Aqui, as transações no blockchain. Olha isso aqui, galera. Na Ripple, né? Isso que aconteceu por atrás. O que aconteceu no passado, né? O que levava esse... Quanto tempo levava esse transação no passado? E duas semanas. Agora, em segundos. Vamos parar e pensar nesse, galera. Olha o impacto nisso aí. Em duas semanas, né? Toda transação que aconteceu no passado em duas semanas, acontece em segundos. Olha o impacto, galera. Só para e pensar nisso. Aqui está toda a autenticação que você vê por trás. A encriptão, a chave, a ledger, tudo isso. Todas as encripsões, a chave, não sei o quê. Esses números que vocês estão vendo aí, que não precisa entender, né? Agora, eu pegue aquele hash privado, estou levando na página de transação, né? No esquerdo, você vai ver todas as transações que estão acontecendo em tempo real. Né? São transações que estão acontecendo no blockchain agora, que estão sendo recompensadas, estão sendo liquidadas, né? Quem traz essa liquidez, galera? Só para e pensar nisso. Eu entro a nossa hash, que, de novo, é privada para o Coast Capital. E aqui você vê toda a informação que estava relacionada com essa transação. Não, usando a chave de hash, você vai ver todas as informações aqui. Você viu seis nodes, seis ledger, que automaticamente... Seis nodes, seis validadores, seis ledger, seis livros de registro, estão atualizados no mesmo tempo, pessoal. Os transações, né? Mais uma vez, ele destacou de novo. Mais uma vez, os transações que acontecem em semanas, né? Em três, cinco, sete, dez dias, né? E eu, pessoalmente, né? Minha experiência no Brasil levava dez dias, galera. Dez dias úteis. Duas semanas. Isso é o tempo que eu esperava, né? Saiu o recurso no meu banco no Brasil para entrar na conta da minha mãe nas Filipinas, né? Duas semanas. Isso é a minha experiência pessoal. Quando eu descobri esse ativo digital, nunca voltei mais no banco para fazer, né? Isso é o futuro pessoal. Só pensa nisso. Galera, espero que vocês gostaram de ser a atualização, né? Deus abençoe todos. Até o próximo vídeo, galera.